Oi mulherada, hoje eu tô indo ali no mercado, na verdade eu tô indo fazer compra de carnes, frutas e legumes e aí eu vou mostrar pra vocês, espero que esteja vazio, provavelmente não estará, mas enfim a gente tá indo comprar e aí eu vou mostrar onde é que eu faço minhas compras, como que tá bem simples aqui mesmo no bairro eu gosto porque o preço é bem melhor que o mercado e as produtos são bem mais fresquinhos, então bora lá comigo a gente tá com a sensação que eu esqueci alguma coisa, não sei, acho que foi a bolsa, mas eu não vou sair pra longe e aí eu não lembro, gente, a bolsa sangue bom sangue bom? é é aquele que é muito grande? é ali no final da rua é aquele que vende fruta? é isso, mercadinho, aquele que vende fruta que você não gosta muito de lá não o bom mulherado tá chegando e eu vou te mostrar o que é que eu vou comprar hoje aqui eu achei muito grande, eu quero fazer uma receita com esse aqui eu vou pegar ó pronto, vou levar só metade pra não desperdiçar está pé dói, dá pra não o café então não te, não tem ate você que não gostar não um café a minha é o regression a minha é a dneia é isso não pode faltar batata Nossa, que cara Tá muito cara Vai ficar aí A goiaba também Esse aqui que você dá é Oito É Oito Centavos Olha isso É 95 reais Todo lugar Abacate Vou pegar um abacate Vou pegar muito maduro Esse aqui Hã? Esse aqui É Oito É Oito Oito É Oito Oito É Oito Esse cartão é de reais ou centavos? Esse cartão é de reais ou centavos? Que cartão? Eu vejo que o papai chegou Filha, é de crédito Olha, as cenouras estão bem bonitas Tô até com medo de olhar o preço que não tem aqui Vou levar porque eu quero fazer um bolo de cenoura Esse que tá grande, dá pra fazer um bolo de cenoura Eu não tô faltando nada no saco Porque eu não quero levar um monte de saco pra casa Levar as batatinhas Hã? A gente vai lá atrás dele quando acabar a pôr E assim, ó Você vai pegando de pouquinho em pouquinho Você faz uma feira, né? Vou levar a metade Vou levar um... 1,90 Vou levar o roxo Isso que eu não como muito Desperdiço lá em casa Que a gente não come muito isso aqui Isso aqui é a minha paixão, ó Banana da terra Inclusive eu vou fazer a receita da banana da terra frita Pra vocês E eu gosto assim, ó Porque lá em casa amadurece muito rápido Amanhã já tá bem madurinha Vou pegar o mamão aqui Esse Vou tentar me alimentar melhor Tentar BTS Ma Li Não Ma Mamão É, é O que a gente mais toma em casa? Usa em casa, é limão Vem cá, Rafinha É, e tão bonito, ó Porque o preço tá caro Segura aí Eu levo na mente Ela tá boa Bota aqui dentro, ó Mas segura a boca Aqui, ó Vem cá Boca Vou pegar aqui o amendoim desse O preço tá até bom Tô tão rápido Não Não Não, 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 não Não, não, não Ficaram um de coco Esse aqui Esse aqui Aqui é a minha queridinha Aqui ó Só que tá muito ruim Essas pimentas Muito velas Aquele cheiro também Tanta coisa Eu não como tanta coisa Tipo, eu não como limão Deveria Você não pode segurar Do de uma pessoa Obrigada Pronto, é hora de passar agora Cheguei em casa lá mesmo Não usar Mas se eu der coragem de fazer alguma coisa Eu vou tomar um banho primeiro Tá aqui ó Tudo no chão E agora é a parte pior que eu acho Que é de higienizar e guardar Vamos ver se eu tenho coragem De fazer isso hoje Tá pensando em deixar ir E amanhã eu faço Não tem nada que estraga Então, pra cá pra amanhã Tchau